Boa tarde, membro de prensa presente e também televidente e rádio oyente. Ao tarde, nós lhe introduzimos um produto novo, com o She Energy Drink, o distribuidor das Inakima Imports. Desde o mês, She Energy Drink está no mercado e é um energy drink especialmente para quem está morrendo. Tem um bleque ros, atrativo e com dux e sabor de peixe e é um energy drink em um momento. She é um produto holandês, sem calorias e sem suco. O ingrediente pode resultar em She é ginseng, aloe vera, vitamina B e também cálcio. She é apartado contra a luta de cáncer de peixe. She é entregue G-Seng para cada bleque vendido na fundação Mary John Breast Cancer Support Group. She é escolhe a fundação Aki para um trabalho extenso de nossa comunidade de alerta e ajuda em gêne-mogê-rível e tópico de cáncer de peixe. Também, She está sustentando a Pink Ribbon Association. Gêne-mohambra também pode mexer e assim sustentando a Internacional Pink Ribbon Breast Cancer Organization. De um rato, me lhe dão a palavra na Nathalie Carlo, presidente, e Annalise Yonkho, vice-presidente de fundação Mary John Breast Cancer Support Group. She has vários testings, randiarubos e no CIGI que saque. Ele tem uma campanha que se chama Who é She? E saque de um casting para buscar nós mesmo. She moda rubiano. Então, queda pendiente para isso aí. She está obtenido em vários supermercados, gas stations, convenience and specialty stores, randiarubos. Se você está hoje, treino e tem necessidade de um energy boost, cumpra um She Energy Drink e aportando uma boa causa. Com mais informações, puxamos livremente 583-2104 ou 593-6660. Baby She e Abotamilo fazem diferença. A honra, me lhe dão a palavra na Nathalie, presidente de fundação Mary John Breast Cancer Foundation. Boa tarde, membrana de prensa e nossos televidentes. O nome de Mary John Breast Cancer Foundation, nós queremos agradecer o importador de Sinakema Imports, mas corre. Nós fundamos como para donar 10 anos de cada break para o trabalho com a nossa raza e comunidade. Nós fundamos como para dar uma awareness na tua paciente na causa de peito, e não nos sustenta com o dento, forma com o antemestero. Justo a roupa e obedecer a nossa fundação, a obra de Skorri, como para ganhar e contribuição aqui. A roupa e obedecer, passando a hora, está passando o tratamento. Um drink assim naquilo barra bom, por isso ajuda a um boost-up na energia, por isso para trabalhar com a quimioterapia, com a low-end energia, com a comida raya, e se aquilo aporta um pouco para a nossa paciente. E um dia a mais, danke, para confiar em nós, para nos aportar, porque gostam de nos dar um empurro, para nos seguir com a nossa bolha de conscientização, para sobrar a causa na peito, não está mirando menos, está mirando mais e mais, e a única maneira que nos ajuda, está conscientizando, as pessoas estão conscientes de quão importante está para fazer o chequeamento mensual, e regularmente para o doctor. Se não conhecemos curva, não se importa seguir repetindo umas coisas, mas você sabe o que está importante, para conhecer curva, e ser aware de Kiko por passado, como reina-moje. Nós temos um trem sabor aqui na hora, especial para reina-moje, que lhe nos dê uso de gel, e desfrutando de gel, e a robe ducha, nos smarty pitch. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada, minha filha, que você quer ir com nós, e se nos reunir a causa aqui. Eu quero agradecer a todos os membros da presença presente, e me desespero comigo, por conta que o seu apoio também tem uma boa causa aqui. Para mais informações, você pode ir à lista, no web site www.x-energydrink.com. Shita Ami e Shita Amo. Obrigada, Shita Ami. Obrigada, Shita Ami. Obrigada, Shita Ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.